Manuel de Freitas 1984, Guilva, Astor e a Zola Abraça-me com força agora que eu vou morrer Não era bem assim, e italiano Quando decidiu a joia-se no teatro, vai ter muito jeito de novo Mas é o que me apetece dizer dessa noite Dessa noite antiga por um tempo que viajou numa casete Casetes de molinos e sofreu oculações por culpa de um chaco Ou de alguém que nunca meia Até que chegasse a mim, não menos casualmente Muitos anos depois Arrastávamos pra vergas e cocheiras Trimor de cansa e de malzinho O destino sem razão E julgávamos os urbanos e subhumanos Como se a dor tivesse tempo aprendendo geografias Ou nos pudessem valer esses corações de plástico Colados a t-shirts pretas Agora que se tornou um impútil Contar de novo Aquele sorriso enforcado Que durará até o fim do mundo E julgávamos os urbanos e subhumanos e subhumanos E julgávamos os urbanos e subhumanos